Eu entendi, eu acho que tem talvez uma lição pra quem tem negócio físico, que... Por que que você vai esperar abrir pra começar a vender? Por que que você não pode se antecipar? Essa dá corte, hein? Dá corte isso aí. Dá. Pra que que você vai esperar abrir pra começar a vender? Excelente isso. Por que você não pode se antecipar? Sendo que na internet as pessoas já estão lá a todo momento. E aí você consegue gerar escassez, você consegue gerar ansiedade. Mas, mas, pera aí, mas tem um ponto que talvez a pessoa que esteja escutando a gente agora a gente esteja pensando o seguinte, mas como é que eu vou vender um negócio que eu não tenho ainda? A pessoa não vai querer comprar. Como é que você fez pra falar pra pessoa o seguinte, olha, vai abrir uma unidade daqui a dois meses e já compra. Não, mas eu vou esperar os dois meses, então. Por que que ela comprou naquele momento e não dois meses depois? Boa. Eu posso explicar um pouquinho resumidamente o que foi o funil, pode ser? Tá bom, pode ser. O funil de pré-lançamento nosso, ele dura 28 dias antes da unidade abrir. Tá. Tudo bem? E aí a gente começa uma captação do tipo, vai abrir na moca, vai abrir em tal lugar. A pessoa, no raio de dois quilômetros a três quilômetros, fica vendo esses anúncios. Ela entra numa land page, ela se cadastra. Quando ela vai pra página de obrigado, tem um vídeo meu falando, olha... Ela se cadastra pra quê? Pra receber a notícia de quando? Pra receber a oferta. Que, ó, vai abrir e você pode se antecipar numa condição especial. Entendi. Né? Ela se cadastra, depois tem um vídeo meu falando, olha, que bom que você se cadastrou, legal. Só que é o seguinte, você pode se antecipar. Eu quero que você anote esse número, me mande um oi, porque eu vou te pôr na minha lista de transmissão. E daqui até lá eu vou mandar todos os detalhes. Como é que tá rolando a obra, o que é que tá acontecendo, a contratação do pessoal. Enfim, vou te explicar tudo. E aí, os números que eu tinha que... A gente tinha um custo de lixo na casa de três reais, três reais e pouco, né? Em média, mais ou menos. 45% entrava na lista de transmissão. E virava um público super aquecido. E ali eu tenho uma cronologia de três em três dias e mandando alguma coisa. Ou pra matar a objeção, ou pra explicar um diferencial do produto. Ou pra falar alguma coisa da obra que tá acontecendo. E aí, o que a gente fez é que uma semana antes de abrir, a gente abre a venda. Então, olha, no dia tal vai rolar e aí tem que ter uma condição especial. Entendi. Então, na verdade, você captava os leads um mês mais ou menos antes. E uma semana antes, você abria a possibilidade de vendas, mas já com o público super aquecido. E sabendo que vai abrir mesmo, já tá lá, a obra já tá lá e tal. E aí você já vende antes. Ele fazia o lançamento do físico, né? O lançamento do físico. O lançamento do físico. É isso aí. E assim, quase todos os negócios físicos podem experimentar algo parecido. Comece com o cliente, né? Comece com o cliente. Quer dizer, primeiro dia, pão de equilíbrio no D0. Já dizia, melhorando ainda a sua frase, dita por próprio Conrado Adolfo, comece pela audiência. Comece pela audiência. Conrado Adolfo. Dois mil e lá vai cacetado. Dois mil e bolinha. Comece pela audiência. E assim foi, né? E aí, resumindo, a gente veio num processo de escala, né? Multiplicando as unidades. Quando chegou na pandemia, a gente tinha acho que oito, nove unidades. E aí veio a pandemia. E você, todas as unidades, você fazia isso? Fazia o pré-lançamento de vender antes de começar? É, para as unidades, a gente sempre funcionou como agência de marketing também. Fazia o tráfego, toda essa estrutura do pré-lançamento. E depois que abre, a gente também faz o trabalho de funil para aquisição de leads, para fazer aula experimental, para depois comprar o produto. E qual é o percentual na média? Porque eu acredito que nem todas tiveram o 100%. Na média, qual o percentual que você conseguia retornar em contratos do que o franqueado gastou para abrir? Se eu for colocar em média aí uma pela outra, vai dar uns 60, 70 mil. Então... 60%, né? É, eu falo que esse método aí é igual churrasco, né? Mesmo ruim, tá bom. Nossa, tá maravilhoso, cara. Imagina o cara ter... Já foi no churrasco ruim? Mesmo ruim, tá bom. Tá legal, tá bom. A pessoa começou com o cliente, porque o negócio físico, principalmente... É bom é começar a zerar. Isso. A pessoa começa, aí vai começar a buscar o cliente. Exato. Aí demora seis meses. Exato. E assim, negócio físico, gente, não é igual na internet que ninguém vê quem tá na sala. O negócio físico, ele precisa de vida, precisa de movimento. Não importa se é academia, se é um cabeleireiro. Tem que ter movimento, as pessoas vão ver. É o efeito fila de balada. Isso. Então, quanto mais gente tiver lá, melhor pra você. É isso aí. Exatamente. A pessoa vai em lugar que tá cheio, não que tá vazio. Tá as moscas, né? Todo mundo com os garçons conversando, os professores tocando ideia, os lojistas ali, os vendedores da loja conversando. É isso aí. Você chega lá, o pessoal se levantando da mesa, né? Ó, chegou alguém. Chegou um cliente. Não quer. E assim, eu percebi que esse é um movimento pouco falado no Brasil. Eu fui nessa linha de raciocínio porque eu entendi conceitos que você me ensinou. E depois, eu acho que quando você tava nas imersões 8P presencial, você tava batendo essa tecla aí do marketing digital, né? Atração pro negócio físico. Isso. E pelo menos a nível de Brasil até então, não vi ninguém falar. Então, é uma coisa que o pessoal achava que era um outro mundo e que esses mundos não podiam se juntar. É, o pessoal do marketing digital nessa época ou estava fazendo site, ainda tinha o site ainda, os banners, os blogs, ou estava vendendo produto digital. Então, não tinha ainda muita gente trabalhando estratégias que são usadas nos produtos digitais para vender produto físico. Exatamente. Exatamente. Não tava ainda. Tava meio distante esses dois mundos ainda. Por um acaso, quando eu descobri produto digital em 2013, eu olhei e falei, cara, mas isso aqui é muito poderoso para vender qualquer coisa. Inclusive produto digital, né? Mas as estratégias de vendas servem muito para qualquer coisa, inclusive produto digital. Mas o negócio físico é onde tá o dinheiro, né? Onde tá a economia girando. Economia não gira em produto digital. Economia gira na padaria ali da esquina, do restaurante, na loja de roupas. É ali que gira a economia. Foi isso mesmo, cara. E eu comecei a falar disso para negócio físico. Eu lembro. E aí deve ter gente de casa que tá se perguntando, tá, mas eu tenho uma loja e não tenho intenção de abrir outra. Como é que eu vou usar essa estratégia? Você pode usar para lançar um produto novo. É, uma campanha, né? Uma campanha. Relançar alguma coisa. Fazer um combo que vai ser só ele naquele mês, no outro mês não vai ter mais. Qualquer coisa. Isso mesmo. Dá para usar. O importante é entender o conceito, os princípios, né? Porque aí você consegue adaptar ele à sua realidade. Música 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 Tchau, tchau.